Cigarro, uísque e gelo 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 Ela pensa a mesma coisa Insistimos sem apelo E assim a noite vai passando E a gente fica esperando Cigarro, uísque e gelo Cigarro, uísque e gelo Ela pensa a mesma coisa Insistimos sem apelo E assim a noite vai passando E a gente fica esperando Cigarro, uísque e gelo Cigarro, uísque e gelo Cigarro, uísque e gelo Cigarro, uísque e gelo